Como utilizar o Instagram para divulgar a sua empresa, o seu negócio? Bom, me acompanha nessa aula de hoje que eu vou te dar um panorama geral sobre o assunto. Mas olha, não se esqueça aí de deixar o seu like, o seu comentário, ative as notificações para receber quando nova aula for postada aqui no canal. E bora para a aula! E aí, bom, nessa aula eu quero falar um pouquinho com você sobre Instagram, tá? Então a gente já falou sobre o YouTube, falamos um pouquinho sobre o Facebook e agora falar um pouquinho sobre o Instagram. Eu já comentei com você na aula anterior que o Instagram é para o pessoal um pouco mais jovem, né? Mas isso não quer dizer que o pessoal mais velho também não esteja utilizando o Instagram. Claro, com o tempo, conforme você for utilizando a rede social, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, você vai vendo qual a estratégia melhor para você, qual a estratégia mais vai se adequar ao seu negócio, ok? Então eu vou entrar aqui no meu Instagram, vou mostrar para vocês, eu não tenho também nada para esconder. Então esse aqui é meu Instagram, bacana. Aqui em cima são os Stories, né? Que as pessoas postam. E aqui, essa que eu vou correndo para baixo, são os Feeds, ok? Então bacana. Bom, o que você precisa entender sobre o Instagram? A audiência hoje do Instagram está nos Stories. Por isso que as pessoas postam mais Stories do que fotos no Feed, ou seja, embaixo ali que sempre fica foto, né? Qual que é a grande característica do Stories? Os Stories, eles são vídeos que eles vão ficar... Vídeos ou fotos, imagens, enfim, é um post que ele vai ficar no ar 24 horas a partir do momento que ele foi postado, ok? Depois de 24 horas, esses Stories, que são as histórias, ela sai do ar. Então ela vai ser apagada automaticamente. O Instagram, gente, ele exige muito essa coisa do backstage. Ou seja, o que eu estou fazendo agora e tudo mais? Olha, gente, estou aqui na rua, vim aqui não sei o que aonde, olha, estou aqui cozinhando uma coisa diferente e tal para vocês, estou gravando um vídeo novo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Então o Instagram é essa questão, o que você está fazendo agora? E aproveitar para dar dicas, dar informações valiosas, informações que o seu público, as pessoas que te seguem, podem usar no dia a dia, né? Responder perguntas, tirar dúvidas, né? Ou seja, interagir bastante com as pessoas que têm te seguido e têm te acompanhado lá. Então, um Stories também, eu posso salvar ele como um destaque. Então, por exemplo, aqui, eu estou mostrando a página do meu perfil, aqui as últimas fotos que eu postei no feed, ok? E aqui são os Stories que eu salvei como os destaques. Então se eu clicar aqui em YouTube, ele começa a mostrar para mim os Stories que eu fiz e salvei dos vídeos que eu publiquei no YouTube. É uma chamada convidando as pessoas para irem assistir esse vídeo no YouTube, ok? Então, eu salvei aqui. Por que eu deixo no destaque? Porque quando a pessoa acessar o meu Instagram, então ela vai ver aqui, ó, o que eu faço. Eu estou aí, ó, Fernando Vítulo, empreendedor, gerando o reconhecimento que você quer. Convido as pessoas, vamos tomar um café? Deixo aqui o Instagram da minha esposa, deixo o Instagram da minha empresa, que é a Unique, e deixo o link para as pessoas acessarem o meu canal no YouTube. Tem muita gente que fala assim, ah, Fernando, lá no Stories, né? Vou mostrar como é que a gente faz um post do Stories, né? Você clicou aqui no seu perfil, Esses já são os Stories que eu tenho, e eu vou vendo quantas pessoas viram os meus Stories. Então, o meu primeiro Stories, 81 pessoas viram, o meu segundo, 68, o meu terceiro, 63, tá? E conforme um vai sendo apagado e vai ficando o outro, esse outro vai aumentando o número de visualizações, tá? Então, quando você posta um Stories, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, vou postar uma imagem aqui, vou pegar essa aqui, que é a minha maquiagem, né? Eu posso clicar na figurinha aqui em cima, e eu posso colocar uma hashtag, e eu posso colocar uma hashtag referente ao conteúdo que eu vou postar. Por quê? Porque as pessoas que seguem hashtags, porque você pode seguir hashtags, podem receber esses Stories, né? Então, eu posso pôr aqui, ó, maquiagem. E eu vou postar aqui esses Stories, né? Não vou postar, porque eu já postei a foto no meu feed, mas eu queria mostrar como é que é feito esses Stories pra vocês, ok? E as hashtags, gente, são um dos grandes segredos aqui do Instagram. tanto pro Stories quanto pro Feed, tá? Quando a gente vai postar um Stories, a gente vai poder usar uma hashtag. Então, você tem que pensar bem no conteúdo que você tá postando. Quando a gente vai usar o Feed, você já tem um número bem maior de hashtags que a gente pode postar. Mas o recomendado é que não passe de cinco hashtags, tá? Mesmo porque, assim, gente, um post não pode ser que tá falando de tanta coisa assim, né? Se tiver tanta abordagem assim, então é melhor rever o conteúdo, aquilo que você tá fazendo, ok? Mas o que eu queria compartilhar com vocês que é muito bacana. O que eu comecei a ter mais resultado no Instagram? Quando eu posto uma foto minha, que isso que as pessoas que me seguem querem ver, elas querem ver coisas ao meu respeito, principalmente no Instagram. e uma frase de impacto que vai falar assim, nossa, vai despertar a curiosidade dela pra ela ler o texto que eu postei. Então, por exemplo, eu tenho essa foto aqui, onde eu escrevi demitindo o cliente. Aí a pessoa fala, nossa, como assim demitir o cliente? Tá maluco? E isso vai fazer com que a pessoa leia o texto que eu escrevi aqui embaixo. Ok? Então, esse tipo de mensagem, de post, né? Ó, possibilidades que não vejo. São os posts que acabam gerando mais engajamento do que outros tipos de posts. Posts com bastante gente também, posts que a gente tá sorrindo, isso gera um bastante engajamento, né? O segredo é não ter segredo, tá vendo? Então, com frases assim, isso acaba gerando bastante engajamento. Ok? Bom, eu queria só dar uma geral sobre o Instagram. O Instagram, normalmente, ele é mais utilizado pras pessoas mais jovens, mas vale avaliar se o seu público-alvo está aqui e como que você vai interagir com os seus clientes por essa plataforma. O que eu indico pra todos os meus clientes é que nós precisamos ser omnichannel. Tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula e até a próxima.